Olá pessoal, como vai? Aqui é Ivan, com uma nova revista sobre um Warwick Thumb, uma fantástica basse, não, não, em alemão não, não vamos falar alemão não, vai ser em português sobre um Warwick de seis cordas clássico 1997, tá? Então se você curtiu a sacanagem aqui no canal, se inscreva, dá o like e vem junto depois da vinheta, vamos ouvir a porrada que é esse som aqui. Tchau, tchau. 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 E aí pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse review desse THUMB 6 cordas vocês vão poder comparar com o de 5 cordas tá com de 4 cordas desculpa que eu fiz anteriormente um baixo fantástico é um Rolls Royce uma daquelas marcas que tudo que eles fazem são muito bem feitos, claro que vai ter algumas polêmicas como os tensores do braço mas acredito que hoje isso já está muito bem resolvido pela Warwick então queria agradecer ao colega Rodrigo Baixista por ter me disponibilizado esse baixo para fazer review e esse review como todos os outros vão estar depositados, armazenados lá no Fórum Contrabaixo BR para ficar lá o nosso repositório de reviews para quem quiser aprender sobre contrabaixo, sabe onde achar, certo? não se esqueçam de se inscrever no canal, deem um like para que mais baixistas tenham acesso recebam lá pelos algoritmos malucos do YouTube, recebam esses vídeos sobre contrabaixo e continuem com Groove nas pontas dos dedos